São Paulo, como você disse, Rafael, é pioneiro, sem dúvida, a SMA 32, a gente batalha para chegar nos parâmetros da SMA 32 de 2014, né? Se me corrija se eu falei algum número errado e tal. E nos outros estados, você acompanha as discussões, isso está avançado, a gente já tem normas, porque eu sei que muitos que estão aqui são de outros estados aqui, além de São Paulo e tal, já existem normas, resoluções e tudo para ajudar o pessoal que está restaurando fora do estado de São Paulo para ter parâmetros relevantes para acompanhamento da restauração? Tem sim, Rodrigo, essa é uma notícia boa. A gente lançou, por meio de uma live lá no nosso canal da Sobre, no final do ano passado, uma publicação da iniciativa Caminhos da Semente, coordenada pela Agroícone, com inúmeros parceiros, Instituto Socioambiental, Embrapa, assim, entrem lá, a iniciativa Caminhos da Semente, vocês vão ver essa turma, e eles organizaram uma publicação muito interessante, falando justamente como que estão os indicadores de restauração no Brasil inteiro. E a boa notícia é que já, depois que São Paulo estabeleceu a primeira norma, colocando indicadores de restauração, vários estados também estabeleceram suas normas com indicadores de monitoramento da restauração, então já temos aí oito estados que já regulamentaram o assunto, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará e Tocantins, e, assim, eu participei da discussão em vários desses estados, temos, assim, uma turma muito comprometida, né? Por quê? Porque, assim, não tem como você fugir de monitorar a restauração, né? Só que quando você não regulamenta, você deixa aberto para um monte de confusão.